Bem galera, hoje nós vamos fazer um treino mais voltado para a galera do jiu-jitsu para o MMA Então a gente vai passar duas posições, uma com soco para entrar na perna de trás e a outra com chute Então nós vamos para as posições agora Aqui vai bater o jack direto na esquiva, vou esquivar o jack direto, esquiva o jack direto Eu não posso esquivar o jack se eu for entrar de single leg, voltar e entrar, senão é uma decisão do direto Então se eu for buscar o single leg lá, eu vou bater o jack, esquivo e entro Eu vou entrar na perna de trás dele, então vai bater o jack, esquivando o jack, esquivando direto, joga essa perna lá no treino Entre ele, eu vim na cintura, essa mão vem com o joelho, subir e empurra com a cabeça Aí mais uma vez lá pessoal, vai ficar aqui Vai jogar o jack, esquivando o jack, esquivando o jack, esquivando o jack, essa perna entra lá no meio dele Essa mão entra aqui no joelho, a cabeça para o lado, essa mão na cintura, subo, pego o joelho e empurra a cabeça Agora vamos fazer a parte do chute, para entrar no chute Muitos wrestlers, vocês podem ver, às vezes o cara chuta, eles entram no chute Não é bom, ou sem ter uma técnica muito avançada, para não ter pedido de levar o up-down Se eu entrar no chute dele, eu posso levar uma joelhada no queixo, levantando para pagar Então ele vai estar, eu defendo a perna e indo para frente A hora que estiver voltando, eu entro junto Entra de single leg, e dá uma giradinha para tirar a base do meu adversário Vai entrar chutando lá, voltou, eu entro PAM, entra essa perna e gira Eu estou em posição de sentido Obrigado 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 Obrigado